Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Salve, salve! Larissa, sou maravilhosa! E aí, gente? Que lindo, gente! Que coisa mais linda pra vocês aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui de verdade. Gente, eu quero agradecer a cada um que tá aqui. Pela energia! Pela xé! Eu que te amo! Você me inspira muito! Muito obrigada por me motivar! Muito obrigada, no fim do meu coração! Bora! 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 Essa música eu fiz pra vocês. Muito obrigada por me inspirarem, de verdade! Tá ligado? É sobre a gente! Bora curtir! No tempo do lacre meu bonde é quem rompe Na linha de frente quem é não se esconde Desfilando o amor próprio, volando o front Autenticidade, baby, tá chovendo um monte Gerar o uso e finge não saber a fonte É de arrepiar saber que os meus são a rever Queremos nosso espaço entregar um bom trabalho Fazer o mundo inteiro mexer Eu quero estar a fé Show! Livre, leve, solta e num Show! Tira onda de cá Oh! Ouvir um bom som Baby, love so much Eu quero estar a fé Show! Livre, leve, solta e num Show! Tira onda de cá Oh! Ouvir um bom som Baby, love so much Ei! No tempo do lacre meu bonde é quem rompe Na linha de frente quem é não se esconde Desfilando o amor próprio, formando o front Autenticidade, baby, tá chovendo um monte Eu disse, geral, usa e finge não saber a fonte É de arrepiar saber que os meus são a rever Queremos nosso espaço entregar um bom trabalho Fazer o mundo inteiro mexer Eu quero estar a fé Show! Livre, leve, solta e num Show! Tira onda de cá Oh! Ouvir um bom som Baby, love so much Eu quero estar a fé Show! Livre, leve, solta e num Show! Tira onda de cá Oh! Ouvir um bom som Baby, love so much Oh! Ouvir um bom som Oh! Ouvir um bom som Baby, love so much Show! Livre, leve, solta e num Show! Tira onda de cá Oh! Ouvir um bom som Baby, love so much Eu quero estar a fé Show! Livre, leve, solta e num Show! Tira onda de garrão Ouvir um bom som Baby, love so much Ei! Caraca, vocês são juntos Vocês são lindos demais Eu quero estar fashion Maravilhoso! Essa música aqui agora É hora do flerte Cadê minhas pretinhas, sapatão? Teu corpo no meu, os copos no chão A música em nós, tua bunda na mão Meu beijo é só teu e o meu coração Só não perguntar o tempo que eu não sei Não me olha assim, que eu não respondo por mim Gata! Vem devagarinho, que eu tô louco na DJ Tu me olha desse jeito, joga na minha cara Pede vários tapas, me dá vários tapas Me pede não para, digo que essa foda pau Diz que eu não vi nada Vem que eu não respondo por mim Vem que eu não respondo por mim Não respondo por mim Vem que eu quero você 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 Vem que eu não respondo por mim Vem que eu não respondo por mim Vem devagarinho, que eu tô louco na DJ Tu me olha desse jeito, joga na minha cara Pede vários tapas, me dá vários tapas Me pede não para, digo que essa foda pau Diz que eu não vi nada Diz que eu não vi nada Vem que eu não respondo por mim Vem que eu não respondo por mim Vem que eu quero você Vem que eu não respondo por mim Vem que eu não respondo por mim, não respondo por mim Vem que eu quero você Quem sabe vamos comigo Flow salvatônico, ei! Flow salvatônico, ei! Ah, ei! Flow salvatônico, ei! Flow salvatônico, Flow salvatônico, que eu quero vocês Que lindo pro Punk Bahia! Que coisa mais linda Assim eu não aguento Deixa ela passar Malia 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 C-T-T Ei! Não sei direito o que é salsa, o que é drip e eu tenho Isso que te deixa puto Eu sei que brinco, 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 brinco muito Balança, 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 minha sinceridade te alcança Balança, 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 quem copia sabe que eu lança, balança, balança, balança E aí que eu fecho essa conta Fiz esse som pra tu me confia Pra fingir que não me ouvir depois O chão do cabelo eu te escolhi Só que no início usar depois Quando eu sofria da CDT Pode falar que não dá em nada Não me envolvo sabe porquê Se é onde eu vou não chega a mandar De falar pela cidade Confundo os moleques Aqueles nem sabem Vou passar a lace Meu glócio na pé Meu queixo na minha face Meu pulo no pé Elas querem que eu sei Elas ficam boladas Mas copia as lace Unha designer do meu baby hair Sempre perguntando onde eu comprei Quando o babado se chama Asche Ei! Isso que te deixa puto Eu sei que brinco, 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 brinco muito Mas eu tô falando sério Para, 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 para de achar Que eu sou mais uma otária Afinal pode dizer que meu som tá ruim Mas olha minha conta bancada Esse dinheiro do que é salsa Que eu tive e meu tempo Esse pintinho tá puto Eu sei que brinco, 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 brinco muito Mas eu tô falando sério Para, 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 para de achar Que eu sou mais uma otária E não pode dizer que meu som tá ruim Mas olha minha conta bancada Esses caras te conhecem Essas bonas te conhecem Estão sempre olhando o que vocês fazem Vocês são a rap Tá todo mundo olhando pra vocês Se consciencializem Vocês são a rap, tá ligado? Vocês estão sendo vistos, tá ligado? Hey! Fala, fala da minha roupa Mas não é você que compra Pode criticar minha vida Sou eu que paga as contas Em cima de mim Cria expectativa E quero acerto de contar E é só porque vocês são os mandados Que eu tenho que ser a santa Fala, fala da minha roupa Mas não é você que compra Pode criticar minha vida Mas não sou eu que paga as contas Em cima de mim Cria expectativa E quero acerto de contar E é só porque vocês são o encobado Eu tenho que ser a santa Hey! Que isso, gente? Que isso? Tô sentindo daqui pra porra de ser... Que isso? Um showzão desse Bahia Que isso? Que energia maravilhosa! Agora vamos saudar Mulheres pretas brasileiras É por isso que eu quero homenagear A Ellen O'Hara É uma mulher foda pra caralho Bora! Ei! Eu não domino a esgrima Mas minha palavra Ó, minha palavra Ó, minha palavra Ó, minha palavra É afiada e contamina Minha ginga, meu jeito Minha voz que vem do gueto Minha raça, minha cara Tua cara tá pro meu cabelo Greço Não ponho, mas te abargo Então minha barba O cartão não me paga Minha ancestralidade No peito eu não tô te vendendo Quem batiza em mim A postura é pura malandragem Mas essa operação Foi com muita dificuldade Não é contando Por contar Não é por vaidade Mas feito pra encarar A vida louca com coragem Não é pra qualquer um Minha mãe, meu testemunho O preço O zelo O descontentamento Muita pujação Sem expressão Sem passe, sem pão É mãe, não se preocupa Eu dou meus pilhinhos Eu dou meu jeito Eu sempre me virei É claro, eu preciso de ajuda Conhece carne fraca Eu sou do tipo carne dura Tem gente boa no mundo Isso eu já sei Foi bem virulado Violento dos que não temem a lei Tanto faz lei divina Quanto faz lei dos homens Não importa por roupa chique Vou dar seu sobrenome A mulherada já sabe O cotidiano na rua Anoiteceu Sozinha cê não tá segura Alô, alô Sozinha cê Um, dois, três Testando Alô, alô Sozinha cê Um, dois, três Testando Alô, alô Alô, alô Sozinha cê Um, dois, três Testando Alô, alô Um, dois, três Sozinha cê Um, dois, três Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Sozinha cê Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Não ta encogando, vel Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Maravilhosa Eita Meu Deus Maravilhosa 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 Gente, daqui a pouco vão brigar, é comigo, fazendo esse furdunço todo aqui Agora é verão Zero caroço pra vocês Vai Um No serviço de um alto-falante Do morro do pau da beira Quem fizer o Zé do caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse mangueira De uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do caroço batalha Que o Zé do caroço trabalha E que mal é o preço da feira Mas na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente Com a sua novela É que o Zé botar a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Estão nascendo Estão nascendo novos líderes Eles vão ter que adorar Do morro do pau da bandeira Estão nascendo um novo líder Do morro do pau da bandeira Do morro do pau da bandeira Do morro do pau da bandeira Lê, 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 lê No serviço de water, felentes, felentes, felentes Do morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Mas como eu queria que fosse mangueira De uma vela Isabel verdadeira Que o céu do caroço trabalha Que o céu do caroço batalha E que malha o preço da feira Mas na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E já nascendo um novo líder No novo líder No novo pau da bandeira E já nascendo um novo líder No novo pau da bandeira No novo pau da bandeira No novo pau da bandeira É, é, é É, é, é É, 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 é Comigo, vamos comigo Vamos fazer mais uma vez Vamos fazer mais uma vez Vamos muito forte, vamos tá junto Ei Salve a música brasileira Salve pra todos os nossos músicos Isso é muito importante A valorização Eita Passou um vento aqui, me balançou Mas eu fiquei de pé Bora continuar Agora gente Falando de coisas muito importantes Falando de valores que nós temos Eu gostaria de convidar Pra subir no palco Uma mulher Um ícone Uma deusa Que merece muito carinho Muito barulho Muito afeto Que abriu espaço pra muitas de nós Que estamos aqui, mulheres pretas Então com vocês Nossa diva Margarete Menezes Até esqueci de tirar a máscara Tanta emoção Oi gente Boa noite aí Galera Que coisa linda Oxa gente Que isso Um beijo Um beijo em cada um de vocês Muito obrigada Tô feliz de estar Aqui convidada Aqui por Malha Pelo festival Esse festival que A gente quer esse festival Todo ano aqui na nossa cidade Tem que arranjar um jeito Muito obrigada pelo carinho De todos vocês Eu fico muito feliz De ver essa cena Pra mim assim é como Ver um sonho Ver um sonho realizando Sabe Porque essa Essa dinâmica Da nossa música Afro-urbana Da nossa cabeça Pensante Isso tem que Que prosperar Nesse país Cada vez mais E é isso aí Sem medo Sem medo de errar Vamos nessa né A coisa melhor mesmo É cantar Vamos que vai Que banda é essa Nenê Gabi Tanta gente linda Vamos nessa Então tá Diga Malha Você que comanda aí Bora Minha diva Minha mãe Essa música Eu fiz em homenagem A minha mãe Um feliz que malha Tô cantando ela também Mulher preta Massa real Infinita Força na go Mulher preta Que aqui chegou Tão sofrida Mulher preta Mãe e a ouro Mulher preta Precisa de vergua De entender A do inferno Passaram Duas da vida Eu agradeço Por ter tido A minha mãe Preta Eu agradeço Minha diva A minha mãe Diga nenê Me ensinou A não chorar Enfrentar E dizer não O valor do meu lugar É estancar a assombração Que ninguém é melhor que eu Nem por grana Nem por cor Que a origem do meu povo Vem das mãos do Criador Criou o trono de Oxalá Criou as águas de Manjá Criou o fogo de Xangô Criou o vento de Ansa A fortaleza de Ogum Os tesouros de Oxum Os mistérios de Nanã Na profunda exato mar É do rio contemporal Nenhuma força do mal Conseguirá destruir Mulher preta, seu ori É memória universal Mulher preta, seu ori Rainha da corte real Eu agradeço Por ter tido A minha mãe Preta Eu agradeço Minha diva, minha mãe Eu agradeço Por ter tido A minha mãe Preta Eu agradeço Minha diva, minha mãe Preta, preta Preta, pretinha Preta, preta Minha, minha Mulher preta Passa real Infinita força na go Mulher preta Cadá que chegou Tão sofrida Mulher preta Mãe, iaô Mulher preta Sem ser de pé Pode, amo Vendeira do pé Passaram turma da vida 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 Preta, preta Preta, pretinha Minha rainha Minha rainha Minha rainha Mulher preta, massa real, infinita força na gol Mulher preta que aqui chegou, tão sofrida Mulher preta, mãe e a ovo, mulher preta, essência de fé Guardiã e curandeira do inferno Massaranduba da vida Massaranduba da vida Massaranduba da vida Massaranduba da vida Isso aí, neném Muito obrigada, gente Obrigada, gente, obrigada, viu É isso aí Muito obrigada Eu que agradeço, imagina A Maria tá aqui Cheio de bola Que presentão, Afropan que vai ir Vambora Gente, agora eu vou deixar com vocês pra diva máxima Fui Capoeira Mundião Música do meu disco novo Teve roda de samba na feira Matéria jogou capoeira Eu tava ali, eu tava e vi O seu corpo rodar Homem preto dando nó no vento Mais veloz que qualquer movimento O tempo é seu par E o corpo é Deus que dá A capoeira É na verdade Uma grande asa pro homem voar Meia lua inteira É a totalidade Do grande movimento semicircular Oh 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 Capoeira libertou Oh 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 Capoeira Mundial Oh 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 Homem pau encantada Homem preto inventou Inventou um perimpal Oh 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 Capoeira libertou Oh 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 Capoeira Mundial Oh 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 Homem preto inventou Homem preto inventou, inventou o perimbau Teve roda de samba na feira, matéria jogou capoeira Eu tava ali, eu tava e vi, o seu corpo rodar Homem preto dando nó no vento, mais veloz que qualquer movimento O tempo é seu par e o corpo é Deus que dá A capoeira é na verdade uma grande asa pro homem voar Meia lua inteira é a totalidade do grande movimento semicircular Oh, capoeira libertou, capoeira mundial Oh, perimbau libertador, homem preto inventou, inventou o perimbau Oh, capoeira libertou, capoeira mundial Oh, capoeira libertou, homem preto inventou, joga a mão Oh, capoeira libertou, capoeira mundial Oh, oh, homem preto inventou, inventou o perimbau Oh, capoeira libertou, oh, capoeira mundial Oh, 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 homem preto inventou, inventou o perimbau Oh, 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 inventou o perimbau Oh, inventou muito outras coisas, muitas coisas Que nós aproveitamos hoje na nossa modernidade, hoje e sempre Oh, 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 inventou o perimbau Conhecimento, conhecimento, a colaboração do homem negro Em toda a história da humanidade É só isso que a gente precisa Oh, oh, capoeira mundial Oh, 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 homem preto inventou, homem preto inventou, homem pretou Obrigada Será que a gente vai conseguir? Não, deixa assim mesmo, eu tô me ouvindo Tô ouvindo bem Vá Vento santo Temporal De vento forte Vendor Soprou Trazendo Alegria E sorte Vendaval De vento Vendor Soprou Das saias De anção Emanou 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 Afropunk Eman Aloe Emanou 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 Vem ver, um temporal de amor que vai chover Anota E, é de OIA, raio de luz que ilumina meu cantar Temporal de vento forte Vento chegou, trazendo alegria e sorte Vem daval de vento sã Vento soprou das saias de sã Emanou, joga a bolsinha lá em cima, vai! Emanou, emana, ê! Emanou, 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 amor Emanou, 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 ê! Emanou, 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 Coisa linda! A roça dirá, a roça dirá A roça dirá por onde que eu vou andar A roça dirá, a roça dirá A roça dirá por onde que eu vou andar A roça dirá A roça dirá A roça dirá A roça dirá Vocês curtiram esta música aí? essa música é minha, viu tô feliz como o que, tô feliz de estar aqui participando desse momento tão especial da nossa música negra da nossa música urbana, afropop, afropunk afrotudo tudo que afro me interessa, né, tudo eu acho que a gente tem que criar essa corrente pra gente poder usar essa nossa força unidos pra se libertar desses estigmas todos aí e construir um jeito novo de viver a gente se encontrar melhor tá certo? parar de sofrer com a velharia e criar um novo caminho, novos rumos pra gente se construir uma sociedade mais justa mais igualitária pra todos nós a força tá onde? tá em cada um que tá aqui, porque cada um que tá aqui é um potencial cada ser humano é um potencial tá dentro de si procura lá, se fortaleça conexão com as forças positivas e ó caminhando pra frente botando em prática todo dia aquilo que você pensa pra sua vida coisa boa, velho quem tem que tomar conta desse planeta somos nós se não for assim, bicho vai ficar sempre os mesmos e os de sempre, né o pessoal tá pedindo eu vou dar só uma palinha pode? só uma palinha que não tá na programação vou furar a programação aqui eu falei faraó e clamorou do pelourinho pirâmide a base do Egito será que o que? e clamorou do pelourinho 애-e-e-e-é-e-lé-me quem mara, 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 mara maravilha, é? bendito! bendito, o quê? quem mara, mara, Mara maravilha, o que? bendito, bendito, o quê? faraó ivi faraó 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 Maravilha Vamos nós Maravilha Maravilha, se quiser cantar aqui Alegria da cidade Se chegue também, viu neném Essa música é demais Vivaloso A minha pele de eba noé A minha alma no ar A minha alma no ar Espalhando a luz do sol Espelhando a luz da lua Pode dizer A minha pele de eba noé A minha pele A minha alma no ar A minha alma no ar Espalhando a luz do sol Espelhando a luz da lua Tem a plumagem da noite E a liberdade da rua Minha pele é linguagem E a leitura é toda sua Será que você não viu? Não, 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 não Não entendeu o meu toque No coração da América Eu sou o rock Eu sou o rock Eu sou parte de você Oh, não, 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 não Não sabia, liberdade Curuzu, alei pra mar, eu sou edu, falei o que? Sou edu, nosso céu, é todo o blue, e o mundo é um grande gueto, o mundo é um grande gueto, e apesar de tanto não, tanta dor que nos invadiçou, o que, o que? Alegria da cidade, apesar de tanto não, tanta marginalidade, alegria da cidade, apesar de tanto não, tanta dor que nos invadiçou, o que? Alegria da cidade, apesar de tanto não, alegria da cidade, ei, 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 uau! A minha pele, a sua pele, a alegria da cidade, ei, 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 Alegria da cidade, apesar de tanto não, tanta dor que nos invadiçou, o que? Alegria da cidade, apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós, alegria da cidade, apesar de tanto não, tanta dor que nos invadiçou, São vocês, alegria da cidade, apesar de tanto não, 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 alegria da cidade, ei, 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 Obrigada galera, um beijo! Obrigado a banda, Tito Oliveira, obrigada, todo mundo aqui, coisa linda, cadê Maria? Manda aquele beijo aí pra Magaê! Valeu, valeu, valeu A gente, a libertação E se o afeto é um bem tão valioso Não existe ato mais radical do que amar Coca-Cola Amar é revolucionário Tropical é mais do que coqueiros e clima quente Tropical é nossa criatividade que transforma Tropical é gostar do mar quentinho E da piscina bem gelada Tropical é chão, chão, chão Tropical é devassa Uma cerveja refrescante e fácil de beber Tropicalizada Devassa É puro malte É tropical Beba com moderação O Nubank tá construindo, comigo, com você e com Salvador Uma história de impacto, inovação e novas oportunidades Essa história se chama Nulé Um espaço para que talentos negros possam desenvolver as suas potências E já tem casa, aqui no Rio Vermelho Salvador Licença Estamos chegando para construir isso juntos Porque se o sistema não faz mais sentido A gente muda o sistema Tchau 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 Tchau